Olá, queridos seguidores do canal Saber é Poder! Hoje, vamos nos aventurar nas profundezas do cosmos para explorar as misteriosas nebulosas. Essas vastas regiões de gás e poeira interestelar não apenas cativam nossa imaginação, mas também lançam luz sobre a incrível complexidade do universo e seu papel na formação e evolução das estrelas. As nebulosas, essencialmente gigantescas nuvens cósmicas, são verdadeiros berçários estelares. Elas são os lugares onde a gravidade age gradualmente para condensar o gás e a poeira, criando condições propícias para o nascimento de novas estrelas. Imagine, essas nuvens celestiais são como as maternidades do universo, onde estrelas são forjadas. A verdadeira beleza das nebulosas reside em sua diversidade de formas e cores. Algumas são tão delicadas que quase passam despercebidas, enquanto outras apresentam espetáculos caleidoscópicos de cores vibrantes, como a nebulosa do caranguejo, com suas tonalidades de azul intenso e vermelho ardente. Elas nos lembram da riqueza visual que o espaço profundo pode oferecer. Além de serem berçários de estrelas, as nebulosas também estão intrinsecamente ligadas à vida e morte das estrelas. Quando estrelas massivas atingem o fim de suas vidas em explosões espetaculares de supernovas, esparam elementos químicos pelo espaço, enriquecendo as nebulosas vizinhas com os ingredientes essenciais para o surgimento de novas estrelas e, possivelmente, sistemas solares como o nosso. A emblemática nebulosa do Pilar, registrada pelo Telescópio Espacial Rambro, é uma visão impressionante que nos mostra colunas gigantes de gás e poeira, onde novas estrelas estão atualmente sendo formadas. É como se estivéssemos testemunhando o nascimento do cosmos em tempo real. Outro aspecto intrigante das nebulosas é que muitas delas estão tão distantes que a luz que vemos delas hoje foi emitida há milhares ou até milhões de anos. Observar essas nebulosas é como olhar para o passado profundo do universo, permitindo-nos estudar sua evolução ao longo de épocas inimagináveis. À medida que a ciência avança, continuamos a decifrar os segredos das nebulosas. Elas desafiam constantemente nossa compreensão do cosmos e nosso lugar nele, servindo como registros vivos da história cósmica e revelando o fascinante e intrincado tecido do espaço profundo. Portanto, as nebulosas são verdadeiros tesouros do cosmos, desvendando mistérios cósmicos e encantando-nos com sua beleza inigualável. Se você ficou tão maravilhado quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal, saber é poder e ativar o sininho para não perder nossas futuras explorações do universo e das maravilhas que ele abriga. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descoberta e conhecimento. Até a próxima aventura pelo espaço infinito!